Oi, oi, gente! Estamos de novo nessa gravação maravilhosa, deliciosa do projeto Nós Três em Resenha com o meu amigo Guilherme, meu amigo Gerlão, nesse cenário novo, lindo, que a gente resolveu. É, porque não tava dando certo o cenário antigo, então estamos aqui hoje e eu acho que agora ficou deslancha, né, gente? Agora mesmo. Tá lindo, nós floridos. Pra falar de Bom Crioulo, esse livro de Adolfo Caminha, de 1895, gente. Um livro vanguardista de uma forma inacreditável. Isso aqui foi Curadoria de Guilherme, eu jamais tinha ouvido falar desse livro e Guilherme escolheu pra gente ler um livro que nós lemos em um instante, rapidinho, leitura deliciosa. Uma leitura fluida de 169 páginas no livro pequeno, com uma diagramação, vou mostrar mais perto, excelente pra quem quiser ler. Esse realmente é um livro que não dá trabalho público. Isso, mas é um livro polêmico, viu, gente? Deixa eu pegar o microfone. Ele foi proibido por muitos anos, ele foi proibido por quase 60, quase um século ele ficou proibido. Ele só foi liberado na década de 60, do século passado. De 1895, o escritor mesmo, ele só recebeu uma certa consagração perto da década de 60, do século passado, 1960. O livro, no início, era considerado extremamente escandaloso pra época. Muito escancarado, né? Não, ele era muito escandaloso pra época. Gente, até agora eu achei meio escandaloso. Foi liberado, eles tentaram liberar na década de 30. A Marinha questionou, taxou o livro de subversivo, o regime didatorial de Vargas proibiu, colocou na lista dos livros proibidos e lá ele ficou até, depois, mais pra final, na década de 50, que esse livro começou a ser descoberto e o autor começou a ser reconhecido. Mas é um livro muito clássico da história naturalista. Aqui é polêmica pura, né, gente? Pra gente começar a conversar, vamos dar uma passada sobre o que fala Bom Crioulo. Eu posso dar uma passada sobre a escola que ele pertence? Primeiro, antes da gente falar sobre o que trata o livro? Exatamente, pra dar uma noção mais específica do que se refere. A gente veio, esse livro, ele é um item muito emblemático da escola naturalista. Que é uma escola que vem, ela é um contraponto à escola romântica. A literatura romântica, o que que são os livros da escola romântica? A escola romântica é tudo idealizado. É tudo muito, é uma visão, eu falo que é uma literatura um pouco mais cor-de-rosa. Ela tem sempre uma visão mais idealizada das coisas. O amor é idealizado, o estilo de vida das pessoas, ele sempre tem, quando não é uma coisa glamourosa, é uma coisa que pelo menos se joga em cima daquela aura de dignidade. A parte ruim da vida, a parte triste, a parte sofrida, quando se coloca uma pessoa num ambiente nada mais hostil, num ambiente um pouco menos namoroso, é sempre com a aura de dignidade muito grande, é sempre mostrando aqueles personagens muito dignos que batalham pela vida. A escola naturalista, não. Ela mostra exatamente a parte sofrida, mostra o sofrimento, mas o sofrimento sem essa aura de dignidade. É uma visão não romantizada desse sofrimento. E esse livro é isso. Os personagens do livro, eles são o quê? São personagens que são, que convivem num ambiente da marinha, de castigos físicos, nada glamouroso, nada... Nada muito romantizado, né? É muito sofrido. É, tudo sofrido. E eles vão pra um cortiço, os ambientes são... A marinha, com seus navios, seus códigos de honra, muitos códigos de comportamento muito rígidos, com punições severas, físicas, com cortiço, onde os personagens têm libido e muito forte. E os personagens não têm essa visão romantizada, nem muito ética, nem muito pura da vida, não. Cada um, como se diz, defende o seu lado, principalmente defende os seus instintos. Vai lá, amiga. É, tem uma questão dos instintos, isso aí. Exatamente, a escola naturalista, ela é assim, o personagem não é... É um contraponto entre a ética e os instintos. A naturalista, ela joga um pouco bem forte... É, o que traz um pouquinho de um romancezinho ali é a questão do Amaro, né? O que ele sente pelo outro personagem, pelo Amaro. Mas não é essa coisa, assim, totalmente romantizada. Não, é o que dá o ar de romance. Isso, eu acho que a gente tem que explicar, então, do que trata o livro, para quem estiver assistindo e não conhece o livro. Isso. Esse livro, nós temos o protagonista, que é este homem, é o Amaro. Ele é um ex-escravo que fugiu, isso. E foi trabalhar na Marinha. Ele é um homem muito forte. O livro faz questão de deixar isso bem marcado. Grande. A compreensão física e disposição. Porto físico, disposição. E faz até uma relação, na minha opinião, faz até uma relação dele muito animalesca, né? Como se ele tivesse uma força, uma força além de uma força humana, me pareceu, assim. E, por isso, ele é muito respeitado, muito admirado. Voluntarioso. No navio. Sim. E aí, entra, ele conhece um rapazinho, lourinho. Novinho, uma criança ainda, chamada Aleixo, que tem uma função bem baixa. É um grumete, né? Do navio, que tem uma função bem simples dentro do navio. E ele... É um aprendiz, né? Começa a se interessar por esse rapaz, né? Na verdade, o bom crioulo, ele já tinha uma visão de que ele era homossexual. Ele já tinha uma certa percepção disso. Esse rapaz, ele desencadeia os instintos dele. Ele simplesmente... Ele joga, puxa isso dele. A história vai dando indícios, né? De que... E o rapazinho era um rapaz de 15 anos, com os traços todos de sulista, de colonização europeia, do sul, que foi entregue pelo pai pra marinha, exatamente pela situação de miséria que a família vivia, pra que esse menino pudesse ter uma vida um pouco melhor. E aí, descreve esse menino, né? Como um menino inocente, como pureza. E aí, faz... E aí, vamos começar aí a fazer crítica. Vamos começar aí a fazer crítica. O bom crioulo é a brutalidade, a força física e a... A virilidade. A virilidade. E o menino lourinho, novinho... A ingenuidade, a pureza. E aí, eu já começo a fazer críticas. Então, obviamente, né, gente? É um livro de 1895. Mas, então, a gente já começa a reconhecer aí uma diferença... Sim. Né? Entre... Um racismo, digamos. Não sei se foi intencional, mas, né? Não é? O autor começa, então, a colocar o Amaro, que é o bom crioulo, apaixonado por esse rapaz. Mas, a gente reconhece, no início do livro, essa paixão... Que tem uma força muito grande, uma intensidade muito grande. Ele começa a tentar uma aproximação amigável, né? Criar um vínculo de amizade com esse menino. E a gente vai ficando... A gente simpatiza por essa relação, né? A gente vai achando... Ele promete proteção ao garoto. A princípio, essa relação, ela aparenta... Ela, a princípio, ela começa sadia. Porque ela começa... O bom crioulo arma uma teia de sedução, mas muito sutil em cima desse garoto. E de uma forma tranquila. E o garoto, assim, o garoto não tinha muita perspectiva. Ele simplesmente embarca nessa. Talvez pela falta de perspectiva, pela falta de visão da vida, pela falta de conhecimento dele mesmo. Então, ele... Se sente protegido também. Se sente protegido. Até eu fui seduzida. Até eu fui seduzida. Inclusive, o Amaro, ele acaba apanhando por conta do Aleixo, né? E aí, existe aquele sentimento de gratidão também. Dos personagens do livro, o bom crioulo é o mais íntegro de todos. Ele tem instintos, ele tem tudo. Mas ele é aquele personagem um pouco mais acreditado em valores. A psicanálise não acredita em instintos, tá, gente? A gente tá usando a expressão instintos aqui, mas... Instintos coloca a coisa muito no animal, né? O animal tem instintos. O livro é todo voltado pra essa... Pois é. Então, assim, só fazendo essa... Ele é bem... Esse adendo... Porque o livro coloca mesmo como se o personagem tivesse instintos. Mas a gente, né, não concorda com isso. Porque, né, enfim... Aí vai avançando. Agora começa, assim, uma parte já do meio do livro pra frente. Em que a relação tá consolidada. Talvez. Mais na cabeça do Amaro do que na cabeça do Aleixo. Não, tá consolidada sim. Tá rolando. Tá rolando. Tá acontecendo alguma coisa aí. Tá rolando. A intenção de consolidar veio do bom criouro. O outro menino era muito ingênuo. Ele não tinha perspectiva, né? Ele não tinha visão. Na verdade, ele não tinha... Ele se deixou levar. Ele não tinha muito... O que ele... Ele não tinha visão da vida. Pra poder... Ele saber o que ele desejava. Ele tinha falta de percepção. Falta de consciência da vida do que seria... O que seria a vida dele. Ele era completamente ingênuo. E sem esse tipo de percepção. Então, ele se deixou levar até o ponto que pôde... Que até o ponto que aquilo, pra ele, começou a não incomodar. Teve um ponto que aquilo... Peraí. Será que é isso que ele começou a se questionar? É aonde a gente vai chegar. Vale dizer que, desde o início do livro, é descrito que quando este homem, o Amaro, bebia... Assim. Ele ficava fora de si. Ficar... Virava um monstro. Ele tinha esse aspecto animalesco dentro dele que, enfim, ia à tona. Exatamente. E aí, quando ele conhece, então, o Aleixo, eles começam a ficar juntos. Eles têm um dia da semana. Um querendo mergulhar na relaxação de cabeça. O outro... O outro já estava. De leve. Tipo assim, pegaram ele e fizeram o mergulho com ele. Na verdade, ele se deixou levar. Foi acontecendo. O outro estava indo com vento. Foi o outro que estava direcionando. Isso. E o outro, num sentimento de gratidão, aí eu não entendi. Eu não entendi muito bem o que estava acontecendo, mas ele se deixou levar. Não sei se rolava uma... Foi tipo, vou com vento. É. Não sei se tinha uma curiosidade. Eu não entendi, nesse ponto, pelo lado do Aleixo. Mas o Amaro é certo. Ele era apaixonado mesmo pelo garoto. Ele demonstra isso no texto o tempo todo. E aí, uma vez por semana, ou eventualmente, eles saíam do navio, né? Não tinha sim, um dia não. Era essa frequência toda? Era um dia de trabalho. Um dia de trabalho e um dia no sol. Eles tinham a oportunidade de deixar o navio e circular pela cidade. O Amaro tinha uma relação de amizade com a Carolina. Aí aparece uma nova personagem. Uma mulher super interessante, né? Uma portuguesa, que era dona de uma pensão aqui nesse livro. E ele aluga. Essa portuguesa, ela aparece exatamente quando, pela intenção que o Bom Criolo tinha, de constituir uma relação estável. Que ele sai... Queria ter um espaço, né? E cria um espaço para os dois. O único espaço que ele tinha era com essa portuguesa. Que, a princípio, ela era muito amiga. Ela tinha uma dívida de gratidão com o Bom Criolo. Mas essa dívida de gratidão era com relação... Ela tinha até... De certa forma, ela gostava dele. Até o ponto que os interesses completaram. Por conta de um assalto, né? Ela sofreu uma tentativa de assalto. Ele salvou ela. Enfim. Eles foram o casal, né? A Mário e a Aleixo. Portuguesa de 40 anos. Uma mulher voluptuosa para a época. Que a mulher voluptuosa, na época, era uma mulher de formas avantajadas. Bem... Nada romantizada. Era uma mulher bastante... Com uma libido forte. Não era uma santinha inocente. Uma virgenzinha. Muito pelo contrário. Que recebia um... Um... Um homem que ajudava a bancar aquela carta dela. Eu acho que era o padeiro. O padeiro. O dono da padaria. Comerciante, né? Era um comerciante. Era um padeiro. O dono da padaria. Que ela recebia. Prestava favores íntimos para ele. Em troca, ele ajudava ela no aluguel. Era uma mulher que... Não era nem um pouco a visão romantizada de heroína. Isso. Mas uma... Não era uma lady. Uma personagem super interessante. Então, o Amaro leva o Aleixo até a casa dela. Aluga um quarto. E lá neste quarto, eles começam a viver uma vida juntos. E aí, tem umas passagens muito interessantes. Da forma como o Amaro aborda o Aleixo sexualmente, né? Eu achei muito importante como o Aleixo mostra a insatisfação dele em relação a essa abordagem que o Amaro faz. Em relação ao corpo. É um pouco de resistência, né? Eu acho que o Amaro é um pouco... Tem um approach, assim, um pouco agressivo pro ponto de vista do Aleixo, sabe? Invasivo. Invasivo. E aí, é muito interessante como o livro, antes de 1900, consegue colocar essas coisas, assim, de uma maneira tão explícita, né? Foi o primeiro livro... Você consegue visualizar a questão... Eu visualizava. É uma questão de frente do livro. Porque, geralmente, esse tema, esse tema já apareceu em vários livros antes. Inclusive, o Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo tem um casal lesbian chique no livro. Mas são personagens hiper, ultra, mega, secundários. A questão é tratada muito superficialmente, muito incipiente e muito na tangente. Ela não tem nenhum... Tem muito pouca relação com a questão principal do livro. Se o livro, o Conde de Monte Cristo, é um livro de 1370 páginas, essas personagens aparecem, no máximo, em 40, 50 páginas. Então, uma ideia da superficialidade. Aqui, gente, é tudo. Tem várias questões bem explícitas. A gente... Muito. Não. Esse livro trata desse tema. O livro é logo no início, né? O primeiro castigo é por conta disso. E as relações mesmo, os atos são bem explícitos. A gente lê explicitamente. E aí... O que que acontece, gente, que o Amaro... Acontece que o Amaro é trocado de embarcação. Ele é transferido para um outro trabalho. E nessa transferência, ele não tem mais todas as folgas que ele tinha. Junto com... Afasta um pouco o casal gay. Isso. Eles são um pouco afastados. O Aleixo permanece no navio. E eles têm folgas em momentos diferentes. Eles acabam não se encontrando tanto. E o Amaro tem muito menos folgas. O Amaro trabalha muito mais. E começa a ficar transtornado. E nesse momento, o Aleixo se envolve com quem? Com quem? Com Carolina. Com a portuguesa. A portuguesa que não perde a oportunidade de seduzir o rapazinho. Mas ele... E vale lembrar que na cabeça do Amaro... Mas ele não foi vítima da sedução dela. Não. Ele se deixou levar. Ele se deixou levar. Você acha? Não, ele foi. Ele queria. Ele estava sentindo de curiosidade. Tanto que ele perdeu a virgindade dele com ela. Não foi? E eu acho que ele... Ele quis. Ele assumiu ali o desejo dele. Sim. Sim. Ele não se deixou levar. Como foi no caso do Amaro, não. Fica parecendo que ele é o... Que ele se deixa levar pelo Amaro? Se deixa levar pela Carolina? Vocês acharam isso? Eu não sei. Eu acho... Tanto é que ele proibiu ela de receber o cara. O Monca. Sim. É. Ele assumiu ali... Mas aí tinha aquela coisa do sentimento de... Mas ainda ficou marcado, mesmo ficando com ela, ainda essa questão do sentimento de gratidão e de culpa pelo Amaro. Na verdade, o rapaz, ele se envolveu na redação com o Amaro por falta de visão da vida, por falta de conhecimento dele mesmo. Sim. Quando ele se envolveu com a portuguesa, quando ele foi seduzido com a portuguesa, ele se autoconheceu e se descobriu. Então, aí ele realmente entrou numa relação por vontade própria, não por circunstâncias. Isso. E aí que eu fiquei chateada com o livro. Aí que eu fiquei chateada com o livro. Eu fiquei chateada. E vale lembrar que na cabeça do Amaro, o Aleixo poderia estar se envolvendo com outros caras. Ele jamais. Ele não imaginava. Porque ficou parecendo, entendeu? Que o Amaro virou o vilão da história. Que a relação não se mostrou legítima, não se mostrou recíproca, entendeu? O Aleixo ficou vítima da sedução do homem mais velho, do homem forte, poderoso, etc. Enfim, sim, mais velho. Porque ele era uma criança. Ele é um menino. Então, ficou parecendo que o outro, fortão, violento, entendeu? O negro, forte. Não é descrito, não é bacana, não é a forma como isso é. E aí, essa parte, eu fiquei chateada, fiquei triste. E, pra mim, foi isso, sim. Tem a questão da... Tem a questão da... Da briga que ele acaba tendo também, a confusão que ele arruma na praça logo depois. É, e aí ele começa a entrar num caminho sem volta. Na verdade, o tipo de relação que eles desenvolveram se tornou obsessiva a partir do momento em que houve esse distanciamento por conta da separação dos eventos de trabalho. Enquanto ele estava ali com o Aleixo, ele não estava bebendo, então estava numa relação tranquila, ele estava, né... Ele descompensou a partir do momento em que os dois houve essa separação no trabalho, ele perdeu, ele se sentiu inseguro. Ele perdeu a segurança no relacionamento. Total, ele achou que ele estava sendo traído. Porque... Então, ele se descompensou. E quando ele se descompensou, ele perdeu o controle. Arrumou uma confusão. As fraquezas dele, que é uma coisa muito comum que aconteceu. Arrumou uma confusão. Esses momentos, assim, que a pessoa está descontrolada, é quando ela está mais suscetível às fraquezas dela. Ela fica muito suscetível. Que ela fica muito sem capacidade de se autocontrolar. Ele realmente perdeu muito o freio. A partir do momento em que o relacionamento... O anjinho saiu da vida dele, ele virou o monstro. Ele desestabilizou. E o anjinho não era tão anjinho, né? Não, mas... O anjinho não era nem o anjinho, nem o anjinho. Mas ficou, voltou ao lugar do heterossexual. Voltou ao lugar do... Sabe? E o Amaro ficou na posição de desesperado. De bicho. De estabilizado. É, de estabilizado. Ele desestabilizou a partir do momento em que... Aliás, tudo desestabilizou a partir do momento em que houve essa separação maior. É, mas enfim... Sabe? Enfim, não gostei, gente. Enfim, não gostei. Eu compreendo que é um livro desse tempo. Mas foi uma leitura... Foi válida, né? Faço essa crítica, entendeu? Apesar disso. Ele é o embriagado, é o violento, é o sedutor, o que alicia crianças brancas. Não gostei. Pois é, e desse ponto aí, é ladeira abaixo, gente. Mas a questão do alicia crianças brancas... Não chega a ser assim, com essa postura de a pessoa que alicia crianças brancas. Ele, na verdade, ele teve uma paixão. Mas, amigo, fica muito discrepante, eu acho. Eu achei que fica muito discrepante essa... Em 1900 e algumas coisas, 1800 e algumas coisas, essas relações com essas diferentes de idade, de 15 para 30 anos, elas existiam. As pessoas se casavam nessa época muito novas vezes. Eu sei porque na minha família tiveram muitos casos. As pessoas se casaram com 13, 14 anos. Então, nessa época, um rapaz de 15 anos, uma pessoa de 15 anos, não era como hoje em dia é. Mas aí tem essa questão. O livro é contextual, ele tem esse contexto. Esse contexto, essa questão da diferença de idade, não era uma coisa tão, assim, gritante como é hoje. Se você jogar essa diferença no contexto da época do livro, tá? Ele não foi, mas... É, mas a forma como é estruturada os dois personagens... Gente, eu preciso ler só uma parte aqui, que eu quase me... Eu li para o meu marido, que eu falei, gente, isso aqui, olha como colocam. Quando o Amaro está no máximo do ódio dele, o que ele diz que ele vai fazer com a leixo. Estuprá-lo. Eu vou ler. Agora sim, fazia questão, e não somente questão de possuir o grumete, de gozá-lo como outrora. Lá cima, no quartinho da Rua da Misericórdia, era questão de gozá-lo, maltratando-o, vendo-o sofrer, ouvindo-o gemer. Não, não era somente o gozo comum, a sensação ordinária, o que ele queria depois das palavras de Herculano. Era o prazer brutal, doloroso, fora de todas as leis, de todas as normas. E havia de tê-lo, custe o que custasse. É, a construção do personagem. Isso aí era o seguinte, o personagem, o bom crioulo, era um personagem que tinha um instinto brutal muito forte, que podia ou não ser controlado, dependendo da situação. E nesse tipo de situação, quando ele falou isso, foi exatamente quando ele estava mais fora de controle. Foi quando ele se descontrolou com relação à perda de contrato, quando ele viu que houve um afastamento na relação, desencadeado por conta da mudança dos locais de trabalho, da colocação dos locais de trabalho. Não, não foi nem isso. Nesse momento, já foi revelado que ele estava ficando com uma mulher. Com alguém. É, no hospital. No hospital, ele recebe uma... Isso, descontrolou mais ainda. Nisso aí, ele já estava enfurecido. Ele começou a se descontrolar. Então, assim, foi o momento em que ele tinha perdido totalmente. Ele sentiu, ele sentiu que o relacionamento dele estava começando a estremecer. Não, começando não, acabou. Não, no início, quando afastaram os dois, quando afastaram os dois do trabalho, ele começou a sentir que o relacionamento dele estava estremecendo. Sim. E por isso mesmo, ele sentia a possibilidade do relacionamento ir para trás. Porque essas coisas destroem o relacionamento. O afastamento das pessoas destrói. Porque o relacionamento, quanto mais você se afasta da pessoa, mais difícil é. A visão de que as pessoas vão suportar um afastamento muito grande, vão estar sempre ali apaixonados. Isso é uma visão muito romântica. O livro não é romântico, o livro é naturalista. E a visão naturalista, ela se aproxima um pouco mais da realidade que a visão romântica. Porque ela não é idealizada, ela é crua. Então, nisso aí, a gente vê o que acontece na prática. Na prática, quando os relacionamentos começam, as pessoas começam a se afastar. Ah, uma trabalha demais, outra quase não se vê, quase não se encontram. O que acontece com o relacionamento? Ele tende a estremecer. E ele estava sentindo isso. E ele era o tipo da pessoa que, quando eu sentia isso, os instintos mais pesados dele, as partes negativas da personalidade dele, se potencializavam. É isso aí que pegou. É. O melhor desse babado, gente, é que aqui a gente leva... Rola um fight e depois a gente se ama. É verdade. Esse livro aí é o seguinte. Esse livro, ele vale ser lido pelo vanguardismo da obra. É uma leitura fácil. Das temáticas que estão tratadas. A temática do livro foi o primeiro livro a tratar dessa temática da forma extremamente frontal. Porque, geralmente, esse tema... Tem um personagem homossexual. É um tema muito tatuado. Essa época, 1895, um tema desses... Não, gente. É violência dentro da marinha. É homossexualidade. É racismo. É embriaguez. Até a visão racial, ela é datada no livro. Sim, é um livro muito importante. Muito importante. Ele é muito datado. A gente tem que analisar esse livro contextualmente. Sem dúvida. Se não, se a gente analisar ele de acordo com os valores atuais... A escrita dele é racista, né, às vezes. Isso, mas olhando... É isso que o Guilherme está falando. Ele é imediatamente pós-abolição. Gente... Ela quase pegou a parte escravocrata do Brasil. Então, ele é na época em que o negro era muito discriminado. Sim. Ainda é bastante. Mas é na época que essa discriminação era muito institucionalizada no país. Então... É, é. E ele aborda o período do reinado de Pedro II ainda no livro, né? Tinha a foto do imperador na casa. Tem umas coisas, assim, muito interessantes. Sim. E foi uma delícia de ler. Rápido. Rápido. É uma história interessante. Acho que eu li... Apesar de ser provocativo, gente. É para a gente refletir sobre essas coisas. É para a gente criticar e pensar. Eu acho que a literatura, a leitura serve para essas coisas. Até o autor desse livro, a biografia dele é muito peculiar. Ele faleceu aos 28 anos. Dois anos depois de publicar esse livro, ele não viu o sucesso dele. Ele se envolveu num relacionamento com uma mulher casada. A mulher largou o marido para ficar com ele. Ele foi mal visto pela Sociedade do Ceará. Ele lançou o primeiro romance dele, A Normalista, que trata a história de uma mocinha, uma jovem virgem, que é mandada para ser cuidada por um tio. Depois que os pais morrem, o tio abusa da menina. A menina engravida é levada para ter o filho longe da família. O filho nasce morto. E depois disso aí, ela acaba se casando bem e dá tipo um tapa na cara da sociedade. Mas ele escrevia muito em confronto. Ele gostava de afrontar a sociedade que ele viveu, exatamente porque Adolfo Caminha foi uma pessoa que a sociedade não foi tão boa assim com ele. Ele sofreu muito preconceito de sair do Ceará porque a sociedade fechou as portas para ele, exatamente pelo envolvimento dele em uma relação, entre aspas, ilícita. Então, gente, agora vocês já sabem o enredo de Bom Crioulo. Vocês já sabem o que vão encontrar. Não, o final, não. O final a gente guarda para vocês. Se falar, perde a graça. Deixa cada um que descubra agora e tenha suas percepções. Então é isso, gente. Até o próximo encontro. Em breve. E a gente vai falar sobre Confissões de uma Máscara. O próximo livro já é uma literatura. É o seu, né? É uma literatura japonesa tradicionalíssima dos maiores escritores japoneses. Isso aí. Aguardem a gente. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.